Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se tem alguém novo aí, me dão um oi nos comentários. Nesse canal eu trago vídeos sobre o Japão, como que é a vida aqui no Japão, trabalho, restaurantes, passeios e tudo que tem a ver com o Japão. Então se tem interesse nesse tipo de vídeos, já se inscreve aqui no canal e me dá um oi pra gente conhecer, tá bom? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer uma farmácia. Vou mostrar como que é uma farmácia aqui no Japão. Pois a farmácia daqui, ela é bem diferente das farmácias lá do Brasil. Aqui as farmácias parecem um mercado, ela tem as partes sim dos remédios, mas também tem até parte de comida, onde vende até bentô. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu queria falar umas coisinhas para vocês, complementando o vídeo anterior. Para quem não assistiu, eu vou deixar no final, então tudo bem, pode continuar aqui assistindo, que complementando, na verdade, não é que você vai ficar perdido, tá? No vídeo anterior eu falei sobre despesas altas em hospital, em caso de doença, alguns benefícios que a gente tem. E hoje eu queria complementar isso falando sobre o imposto de renda, em caso de despesas altas no hospital. Assim, aqui no Japão, quem no período de um ano, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tem despesas altas médicas que ultrapassam o valor de 100 mil, esse valor total pode ser abatido ou pode ser deduzido para o cálculo do imposto de renda aqui no Japão. Aí como que isso funciona? Eu vou tentar explicar para ver se vocês conseguem me entender. Aqui no Japão, a gente paga o imposto de renda baseado na renda bruta anual, só que depois das deduções. O que seriam essas deduções? Por exemplo, a gente tem despesas com o Shakai Hoken, por exemplo. Aí vamos supor que você paga 50 mil mensais de Shakai Hoken. Então no ano dá 600 mil, né? Aí vamos supor, seu bruto é 2 milhões anual. Então de 2 milhões, tira esses 600 mil, aí ficaria 1 milhão e 400, por exemplo. Fora isso, se você tem dependentes, também abate no imposto. Se não me engano, é um valor de 480, 500 mil por cada dependente, se eu não me engano, tá? Você mesmo também abate um valor. Era antigamente 480, agora se eu não me engano aumentou para 520, eu não tenho certeza, né? Então tem essas deduções, né? Aí se sua renda bruta era 2 milhões, aí vai tirando esses gastos que você teve ao longo do ano. E sobre o que sobrar, vamos supor, sobrou 1 milhão de ienes. Aí sobre esse milhão é que você paga o seu imposto de renda, que é a alíquota de 10%. Aí no caso, quando você tem despesas altas, né? Que ultrapassam os 100 mil, você pode abater esse valor desse milhão, por exemplo, né? Então de vez de pagar sobre esse milhão, você estaria pagando, por exemplo, sobre 900 mil. Ou se seus gastos foram 300 mil, 500 mil, o que for, consegue abater esse valor, né? Então você pagaria só o imposto baseado no que sobrar, né? No líquido, no caso, na renda líquida, depois das deduções. E aí como que faz, né? Normalmente, aqui no Japão, o período de declaração de imposto, né? Pra quem tem que acrescentar algum gasto, né? É do dia 15 de fevereiro até dia 15 de março. Chamado aqui em japonês de Kakuteishin Koku. Então você vai até a Receita Federal, que no caso é o Seimushô. Por exemplo, aqui na região de Ota, o Izumi, é o Tatebayashi Seimushô. Você tem que ir lá no escritório, no Seimushô. E você vai ter que levar os recibos, né? Porque são eles que vão comprovar que você teve esses gastos, né? E você vai ter que escrever o nome do hospital e os gastos que teve. Tem que somar todos os gastos que teve nesse hospital e coloca o valor total. Aí em outro hospital também. E aí o valor total desse outro hospital, né? Então todos eles somados, ultrapassaram 100 mil, consegue abater. Só que aí, por exemplo, eu acho que teria que avaliar, por exemplo, né? Vamos supor que você trabalha de dia em uma fábrica e que você ainda não tem UQ, por exemplo. Ou a sua fábrica não dá UQ, porque assim, aqui é lei a sua fábrica te dá UQ. Só que, infelizmente, acontece de ter fábricas que não dão UQ. Aliás, isso daí é uma dica. Antes de você entrar em algum serviço, certifique-se que eles trabalham de acordo com a lei. Porque por mais que aqui seja o Japão, por mais que a gente já esteja em 2023, Sim, tem fábrica que consegue ainda fugir de cumprir 100% as leis, tá bom? Então vamos supor que a sua fábrica não dá UQ, né? Que tomara que não seja o caso de ninguém. E você trabalha de dia. Então você teria que faltar no seu serviço para ir fazer essa declaração de imposto. E se você só tem 100 mil para abater, no caso, se é 10%, só iria abater, vamos supor, 10 mil no seu imposto final. Então acabaria ficando meio que elas que por elas. Porque mais ou menos uma diária com zanguil e tudo, é bruto, né? É mais ou menos isso, esse valor, 10 mil. Então assim, aí você teria que ver, será que compensa mesmo eu ir lá para abater ou não? Mas aí, claro, né? Por exemplo, se for uma renda de 500 mil, então, aí sim, né? Aí sim, compensaria sim. Só para não ficar a dúvida, tá? Você só vai precisar ir no Zenmucho em caso de ter alguma despesa extra. Por quê? Na verdade, quem faz a sua declaração de imposto, vamos dizer, que na verdade é chamado de reajuste anual, chamado em japonês de Neimatsu-cho-zei, é a sua própria empresa, a sua própria fábrica. Na verdade, você não precisa se deslocar até o Zenmucho. Só em caso de ter gastos extras a declarar, que sim, você teria que ir até o Zenmucho no período, como eu falei, de fevereiro a março. Vamos supor que você não sabia, você está vendo esse vídeo e, ah, eu tenho do ano passado, vamos supor, você consegue sim declarar até cinco anos atrás, tá? Reajustar, vamos dizer, né? E também consegue fazer em qualquer época do ano. O certo é de 15 de fevereiro a 15 de março, mas pode ser feito em qualquer época do ano, tá bom? Será que eu consegui explicar certinho? Comenta aqui, deu para entender? Ou se ficou alguma dúvida, comenta para mim que eu tento explicar melhor, tá bom? Eu vou te responder, com certeza. Então, vamos na farmácia? Hoje na farmácia, eu vou mostrar, né? Além de mostrar como que ela é, eu vou recomendar alguns produtos, alguns remédios, que eu acho que seria bom você trazer caso estiver vindo aqui para o Japão. Claro que, assim, aqui você consegue achar todos os remédios, né? Mas, se você puder adiantar um pouco o seu lado de trazer, por exemplo, remédio para dor de cabeça, sal de heno, por exemplo, aqui é difícil achar, né? Na farmácia também vende essa meia calça que aperta a perna. Eu não sei se no Brasil é na farmácia que vende, por exemplo, mas essas daqui, elas não são tão boas, por exemplo. As do Brasil, elas já são boas, o pessoal, as meninas, eu nunca usei, na verdade, mas tem muita menina que sente falta, né? E acaba pedindo para um parente trazer, ou acaba, não sei se alguém vende aqui, na verdade, deve ter até. Nunca fui atrás porque nunca precisei. Mas, eu vou recomendar alguns produtos que eu acho que seria interessante você trazer caso estiver vindo pela primeira vez aqui, tá bom? Então, vamos para a farmácia. Então, pessoal, essa é a farmácia Kusuri no Aoki. Eu gosto dela porque eu acho que as coisas dela são bem em conta. Ela também tem um cartão próprio, né? Cartão de pontos. E tem duas perto de casa. Vou pegar meu carrinho. E bora. Olha, que gostoso. Eu vou pegar um Yakimo. É uma batata assada. Nossa, o cheiro está muito bom. Eu vou pegar uma dessa. Agora é a época. Tá quentinho. Então, vai. As vezes, você passa na rua gritando um senhorzinho com o carrinho dele. Yakimo. Bem gostoso. Normalmente, as farmácias, assim que entram, já pegam a parte dos cremes de cabelo. Esse tipo de coisas. Só que, como eu falei, eu ia recomendar algumas coisas, né? Alguns produtos. E para quem está vindo aqui, menina, que gosta de pintar o cabelo de loiro, eu recomendo trazer os produtos. Porque os produtos da farmácia daqui do Japão, eles são mais do que nada hidratantes. Eles não são para aquela fase de reconstrução, sabe? Eles não são muito bons nisso. Então, eu recomendo, sim, trazer os produtos do Brasil, tá? Um creme que eu uso para reconstrução é dessa marca. Dessa marca daqui. E ele é, assim, o melhorzinho que tem. Mas, ainda assim, eu tenho que comprar no Amazon ou no Rakuten, que são lojas da internet, né? Aí, eu acho os produtos da Kerastase, produto próprio para loira, né? Então, hoje eu vim pegar meu remédio para a garganta, que eu estou ruim. Mas, eu vou dar uma volta, né? Uma volta para mostrar o que tem. E aí, a farmácia, ela é uma farmácia e é junto com o mercado. Gente, olha essa uva. A bandeja de uva. R$ 1.542,00. Meu Deus do céu, a cara está muito boa. E agora começou a época de morango. Esse ano, eu vou ver se eu e o Leia, a gente vai num... Itigogari, acho que chama. Um lugar que você paga uma quantia de dinheiro e come o morango à vontade. Para vocês verem, né? Uma bandidinha de morango está... Qual o preço? Olha o preço! R$ 700,00 e... Nada! R$ 862,00. Lá você paga, não sei, R$ 1.500,00, R$ 2.000,00. E come à vontade. Quando a gente for, eu faço um vídeo para vocês. Olha a maçã. Uma maçã só. R$ 214,00. O preço que eu falo vai ser... O imposto, no caso. Olha aqui. E aqui também tem os bentô já pronto. Bentô japonês. Mais japonês mesmo. Aqui é o salmão. Ai, que gostoso. O salmão na airfryer. É muito bom. Eu não vou pegar nada. Só vou pegar... Algumas coisas que eu compro aqui mesmo, né? Mas... De comida mesmo, nada. Tá? Mas é para vocês verem que tem, assim... Olha, até comida pronta aqui. Lula frita. Nossa, tá com uma cara... Eu acho que eu tô com fome, né? Acabei de sair do serviço. Olha esse hambúrguer pronto já. Essa batata doce caramelizada, parece. Esse aqui é um arroz com um feijão. Olha aqui o yakisoba. Teve um tempo também que a gente pegava vento no mercado. Olha, esse daqui é o konomiaki. Não, não é o konomiaki. Takoyaki. Takoyaki. E eu não gostava. Agora... Agora eu gosto. Por aqui tem também os iogurtes. Olha as proteínas para quem treina. Sobremessas. Esse cheesecake aqui é gostoso. Essa tartalhetinha aqui. Por aqui tem sorvete também. É praticamente um mercado, se for ver, né? Só que ainda assim, acha a parte dos remédios, dos cussures. Cerveja. Olha essa coca-cola. Eu não sei qual a diferença dela. Achei que era transparente, mas ela não é. Porque já teve, já. Coca-cola transparente. Normalmente, em todo mercado, também tem uma, assim, uma... Um estantezinha, assim, com produtos em oferta. Que eu vou até dar uma olhada para ver se tem alguma coisa legal para eu pegar. Não achei nada, então vamos às compras. Aqui eu gosto de pegar o tiche. Olha. Um pacote com cinco caixas de tiche. É... 306 ienes, já com imposto, né? Mas achei o mais barato. Olha esse. 273. Só que assim, tem que ver a quantidade de folhas. Por aqui, eu também gosto de pegar esse papel higiênico daqui. Ai, meu Yakimo. Meu Yakimo está sendo amassado. E eu vou pegar meu remédio da garganta. E garganta chama Nodo. Eu vou comprar uma balinha para chupar, só. E ela fica por aqui mesmo. Isso. Vou pegar uma balinha. Aqui, ó. Nodo. Vou levar uma desses, eu acho. Eu vou pegar esse daqui mesmo. E... Já que estou por aqui. Um remédio bom para dor de cabeça, para cólica. É esse daqui. O Eviquik. Eu não vou levar hoje, porque eu tenho em casa. Desse aqui, não falta em casa. Esse daqui... Provavelmente, ele seja mais forte. Ou melhor, mais comum para mim. Esse daqui já faz efeito. É só desse que eu levo. O loxonim também. Tem que ver qual se adequa mais, né? Só que assim, para quem está vindo assim pela primeira vez. Eu recomendo sim, trazer um pouco de remédio. Para não ter que sair correndo assim, logo que chega na farmácia, sabe? Acho que é válido assim, trazer um pouco de remédio. Na mala, pelo menos, eu sempre trouxe, nunca deu problema. Que nem, por exemplo, tem uma época que eu tomava pílula. E... Eu trouxe também. Trouxe, porque... Aqui no Japão, quando você toma pílula, o médico... Primeiro que o Hoken não cobre. Tá? Até onde eu sei, o Hoken não cobre. E... Os médicos, normalmente, eles pedem para fazer um exame de sangue. Então, eu já ouvi falar que... A primeira consulta, né? Quando você vai pedir para tomar pílula, não sai por menos de 10 mil. Tá? Fora a cartela da pílula. Que eles liberam de 3 em 3 meses só. Tá? Então, sempre que eu vinha assim, quando eu tomava remédio assim... Eu... Eu trazia para 6 meses, 1 ano. Ou até mais. Aí, dividia na mala, assim. E tudo bem. Tá? Aí, para vocês verem assim, os preços dos... Absorbentes. Né? Tem por tamanhos. É... Daí tem aqueles de uso diário. Para vocês terem uma ideia dos valores. Tá bom? Esse daqui, por exemplo, são de uso diário. Aí, por exemplo, 1 sai por 306. Aí, se levar 2, aí fica mais em conta, né? Gente, uma coisa que não dá para fugir é esse slip, né? Para hidratar a boca. Não tem como fugir aqui. Racha a boca se não usar. E creme de mão. Não tem como fugir também. No inverno não tem como ficar sem creme de mão. Isso é um negócio que sim ou sim acaba comprando. E parece que está na promoção. Eu estou achando que eu já vou deixar pego. O Le falou que ele tem creme ainda. Mas não sei se eu já deixo pego. Vou ver aqui. E aqui a atendente, ela te manda para você mesmo pagar a sua compra, né? Olha, eu estou com 496 pontos no meu cartão deles. Como eu vou pagar com o Peipei, eu selecionei o código de barra, né? E aqui, eu tenho que colocar aqui embaixo. Pagou. De 6 pontos. E ela me entregou esse recibo aqui. Eu achei que eu não tinha completado 500 ainda, mas completou sim. Olha, eu ganhei um etiqueto. E aqui já explica, né? Se juntar 3, aí os 1.500, no caso, vira 2.000. Eu tenho 1 na carteira. E eu vou ver se eu consigo juntar mais 1. E a minha conta deu 1.601 ienes. Eu comprei só o tixo, o papel higiênico, as duas balinhas, dois tipos de bala. E o meu yakimo. Eu vou guardar esse etiqueto junto com esse daqui. Olha, eu tenho esse que está com validade até mês 6 de 2024. Então, tem que me apressar, porque não tem mais meio ano ainda. Então, eu junto esses 3, junto mais 1, aí vira 2.000, de vez de 1.500. Melhor, né? Pessoal, e eu de uniforme, já vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que me ajuda demais. Se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode deixar pra mim, que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Então, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!